João é supervisor de uma empresa de telemarketing localizada na Zona Sudeste. Ele nos afirma que com o novo sistema de integração nos terminais, muitos amigos de trabalho começaram a chegar atrasados nos finais de semana por causa das mudanças oferecidas no transporte coletivo. Principalmente no horário da manhã, nas primeiras entradas, 7, 8 horas da manhã, eu tenho funcionários que chegam a ter atraso de uma hora por conta da integração. Então é muito comum eles reclamarem do sistema, dizer que era melhor quando não existia integração, que pelo menos eles conseguiam cumprir o horário. O sistema de integração nos terminais começou a funcionar em Teresina em julho deste ano, apenas aos sábados e domingos, nos terminais do Livramento e do Itararé, aqui na Zona Sudeste. Em três meses, a S-Trans já realizou muitos ajustes no sistema, mas a população continua insatisfeita e cheia de dúvidas. Ainda está em muitas dúvidas ainda, porque a pessoa não sabe onde pegar o ônibus e para onde o ônibus vai. A gente pega o ônibus aqui na principal do Diceu e ele vai para o terminal. De lá, tem que pegar outro, para poder se locomover para o centro. Eu evito pegar porque eu nunca entendi como é que funciona. Então eu pego o que não é integração, porque eu não sei como é que funciona, não sei qual é o ônibus que pega, eu tenho muita dúvida ainda. Por falar em mudanças, mais uma começa a valer. A partir do dia 15 deste mês, a integração no Itararé e Livramento será feita somente com um cartão eletrônico, o que já é feito por muitos usuários. Mas não será mais permitida a utilização do bilhete de ocorrência, uma alternativa criada para facilitar a integração assim que começou a funcionar. A partir do próximo sábado, dia 15, vai ser necessário de fato que para se fazer a integração, todos tenham o cartão, qualquer um dos tipos de cartão de bilhetagem eletrônica. Ou o Vale Transporte, para quem tem carteira assinada que recebe da empresa, ou o Estudantil, para quem é estudante e tem acesso a esse cartão, ou o Cartão Expresso, para quem não se enquadra em nenhuma dessas duas categorias. Usuários ainda sem cartão podem adquiri-lo nos pontos de venda do CETUT ou nos terminais. O gerente de planejamento da S-Trans também afirma que novas alterações no sistema ainda podem acontecer, já que os ajustes são necessários para melhorar a vida dos usuários.